A inteligência artificial ajudará a prolongar a vida humana no futuro? A inteligência artificial, inteligência artificial, tem o potencial de desempenhar um papel significativo na área da saúde e no prolongamento da vida humana no futuro. A inteligência artificial pode ser aplicada em diversas áreas, como diagnóstico médico, pesquisa farmacêutica, monitoramento de saúde, assistência médica personalizada e gerenciamento de dados clínicos, entre outros. No diagnóstico médico, por exemplo, a inteligência artificial pode ajudar a identificar padrões e sinais precoces de doenças, auxiliando os médicos na tomada de decisões mais precisas. Isso pode resultar em diagnósticos mais rápidos e precisos, permitindo tratamentos mais eficazes e intervenções precoces. Além disso, a inteligência artificial pode ser utilizada na pesquisa farmacêutica para analisar grandes quantidades de dados e identificar moléculas potenciais para o desenvolvimento de novos medicamentos. Isso pode acelerar o processo de descoberta de medicamentos e ajudar no desenvolvimento de terapias mais eficazes. A inteligência artificial também tem o potencial de melhorar o monitoramento de saúde, permitindo a coleta contínua de dados e o acompanhamento em tempo real. Isso pode ajudar na prevenção de doenças, na detecção precoce de problemas de saúde e no gerenciamento de condições crônicas. No entanto, é importante ressaltar que a inteligência artificial é uma ferramenta e não substitui a expertise e a experiência dos profissionais de saúde. A implementação responsável e ética da inteligência artificial na área da saúde é fundamental para garantir resultados confiáveis e seguros. Embora a inteligência artificial possa oferecer avanços significativos no campo da saúde e contribuir para o prolongamento da vida humana, é importante considerar as implicações éticas, sociais e regulatórias associadas a essas tecnologias. A utilização da inteligência artificial deve ser cuidadosamente avaliada e regulamentada para garantir que beneficie a sociedade como um todo, mantendo-se em consonância com os princípios éticos e os direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto